Olá, olá pessoal! Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Estou aqui com minha Melzinha, meu filhotinho que está com um mês e meio e eu venho perguntar para vocês, filhotinho pode dar banho filhotinho de cachorro? Não pode! Só depois de dois meses e meio a três meses, né? Assim diz os médicos veterinários. Por quê? Porque pode ter uma reação térmica. Então, por isso que não pode dar banho em filhotinho. E o que usar? Olha, eu descobri que o óleo de coco extra virgem é sensacional para você estar hidratando, fazendo aquela higienização no seu cachorro. Mas antes de eu explicar, gostaria de perguntar para você. Você já é inscrito no canal Dicas da Tânia? Se você ainda não inscreveu, dá uma força aí para o canal. Vai aí na letrinha vermelha, clica aí. Vai aparecer um sininho, você vai em todas, né? E você vai estar por dentro de todas as novidades. E ativa o sininho para quando a Tânia entrar com alguma novidade e você não perder. Bom, o óleo de coco extra virgem, ele é antiviral, antibactericida, antifúngico. Ele contém várias vitaminas e proteínas que vai, como faz o nosso cabelo, vai fazer também na pele do seu cachorrinho, da sua cachorrinha. vai hidratar, vai proteger, né? Contra... Por quê? Cachorrinhos têm mania de ficar coçando. Para quê? Para cicatrizar rápido, para a pele ficar assim. Olha só o pelo da Melzinha. Olha só. Pelo da Melzinha, que maravilha. Olha lá, Melzinha. O que você usa, Tânia? Olha, tem duas opções para você. Você pode usar o óleo de coco extra virgem e pode usar também o óleo Johnson infantil. E você faz isso uma vez na semana, mas você vai colocar só um pouquinho na mão para não vir muita poeira, né? Porque o óleo, ele atrai poeira, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu bebezinho, o seu filhotinho, vai colocar um pouquinho só nas mãos e vai fazer assim, dando massagem. Fica quietinho aqui, Melzinha. Aqui, ó, assim. É obediente, tá vendo? E vai dar essa massagem aqui em todo o pelo, aqui no pescoço. Pera, Melzinha. Nas mãozinhas, dentro da orelhinha, tá? E você vai passar, para, para, Melzinha. E você vai passar em todo o pelo do seu filhote, né? Esse é um banho a seco, Mel. Como a gente faz no nosso cabelo, nós podemos fazer também com o nosso filhotinho. Mas, olhe bem a quantidade que você vai passar. É só um pouquinho mesmo para dar aquela massagem. Não pode ficar melando, tá, gente? Só mesmo para hidratar, tá? Não é uma humectação como a gente faz no cabelo. E sim, uma hidratação, quando você vai passar na sua pele, tá bom? Ah, gostaria de perguntar para você. Vai aí nos comentários e diga para mim, você tem algum animalzinho de estimação? Diga para mim, qual animalzinho de estimação é esse? E quantos meses ele tem ou quantos anos ele tem? E diga para mim o que é que ele mudou na sua vida depois que ele entrou na sua vida, tá? Esse animalzinho de estimação, porque esse aqui mudou muito a minha vida e a vida do meu marido. E a vida das minhas netas também. Então, por aqui, nós vamos nos despedindo, né, Belzinha? E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau e fique com Deus. E tchau, tchau, tchau.